O programa de hoje, O Guru, vai começar com um assunto triste. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério Diogun, O Guru. Um caso que chocou o país. Um aluno de 14 anos, sacou a pistola .40 da mochila e abriu fogo. O atirador... E aconteceu em Goiânia. Ele matou o João Pedro Calembo, depois ele foi atirando nas outras pessoas. Mas o alvo dele, eu acho que com certeza não foi o João Vitor. Um adolescente procura dentro de casa uma arma. E vai para a escola onde estudava. Desequilibrado. Ela entrou e pediu para todo mundo se sentar. E foi na hora que eu vi ele sacando a arma e eu tentei correr. Eu só lembro disso. É porque eu vi a cara, a professora estava na minha frente. Eu vi ele aqui e o braço dele com a arma aqui. Dividido na professora. Aí ele acertou o João Pedro e acertou eu. Do momento em que ele foi atingido. Minhas pernas perdoam a força. Foi a hora que subiu na minha cabeça que eu tinha perdido o movimento das pernas. Aí começou o desespero. Aí eu fui para a sala do nono ano engatinhando. Com os braços assim. Aí eu sentei, fiquei quieto. Aí parou de formigar minhas pernas. Aí foi a hora que eu tentei levantar e dei conta. Aí foi a hora que eu pensei que ele estava seguindo, não sei. Que parou a gritaria, parou tudo. E eu comecei a correr a escada. Eu fui para a loja lá do lado. O que ele faz? Ele mata. Ele atira. E depois, ele é dominado, controlado por uma professora. Ele, o braço dele, o punho dele. Porque eu fiquei com medo dele atirar nos policiais. Ou atentar contra a própria vida. Ou contra a minha. Vamos entender um pouquinho melhor o que realmente aconteceu lá em Goiânia nessa escola. Sexta-feira foi um dia marcante para os moradores de Goiânia. Em específico, os estudantes do Colégio Goiáses. Na memória das vítimas que estão vivas e dos familiares que perderam entes queridos, o sentimento é um só. Tristeza. Depois que um menino de 14 anos disparou tiros contra os colegas. O que ele vai fazer? O que os pais vão fazer? Nosso desejo é que o mesmo amor que alcançou a nossa casa, alcance a vida dele. Nosso filho foi morar com Jesus. Mas qual será a reação da sociedade com esse menino? Nós não desejamos nada de mal para ele. Onde ele vai estudar agora? O que aconteceu nesse dia? Para você, meu amigo e minha amiga, você acha que é um karma? Que ele veio a esta vida e viver nesse mundo para cometer isto? Você acha que foi o destino? Que tudo que ele sofria na escola, os livros que ele lia, criaram para ele um destino? Ele se conduziu a isto? Ou você acredita que o que aconteceu com ele é uma maldição? Hein? No que você acredita? Pensa comigo. Como pode um adolescente se encher de tanta coragem e fazer o que ele fez? Pense comigo. E o pai de um dos meninos que foi morto pede para que perdoe o adolescente que matou o senhor? Nosso filho foi morar com Jesus. Mas qual será a reação da sociedade com esse menino? Nós não desejamos nada de mal para ele. Onde ele vai estudar agora? O que aconteceu com esse jovem? E eu deixo a pergunta no ar para você. Foi destino? Foi karma? Ou foi maldição? Foi triste o que aconteceu em Goiânia. Nós precisamos rezar. Buscar Deus. Para que Deus possa aliviar esse pequeno planeta Terra da violência que ele sofre. Eu, você, nós precisamos nos voltarmos mais a Deus, ao Pai, ao Criador. e dizer, Senhor, olhai por nós. Nos proteja de toda esta violência. Robério Diogun, o Guru. Quando o homem não mais acreditar só na política, na ciência e na economia, quem sabe ele acreditará mais em Deus. Robério Diogun. Bom, e como não poderia deixar de ser, a sua participação no programa é muito importante. E é por isto, você, meu amigo, minha amiga, que gostaria de me consultar, entre no meu portal, deixe a sua mensagem. A Emily, campeã do BBB 17, sofreu bastante dentro da casa por causa da morte da mãe. Por outro lado, pareceu ser uma pessoa egoísta, revoltada. O que esperar para o futuro dela? Ô Sandra, a pergunta que você me faz, eu já respondi em outras oportunidades. A Emily, ela estava no lugar certo, na hora certa. ela deveria de pegar o prêmio que ela ganhou e dividir com o Marcos, porque o Marcos acabou deixando ela ganhar. Porque se o Marcos fica até o final, quem ganha é ele. Quer dizer, ela teve muita sorte. Os ventos sopraram a favor dela. Mas essa sorte acabou, não tem mais. Ela não vai conseguir ser atriz como ela quer ou fazer sucesso. Ela tem que saber usar bem esse dinheiro que ela ganhou, porque ela não vai ter sucesso. Robério Diogun, O Guru. No programa O Guru, a gente vai para uma entrevista de uma menina que já encantou o Brasil, hein? Porque ela participou do programa da Globo. Você nem liga pra mim sempre dizendo assim que um dia você voltará. Mas você foge de mim. Robério Diogun, O Guru. Você nem liga pra mim sempre dizendo assim que um dia você voltará. Agora eu sei o que você quer viver sempre assim fugindo de mim. Eu sempre vi Robério Diogun, O Guru. Você nem liga pra mim sempre dizendo assim que um dia você voltará. Mas você foge de mim. Estamos apresentando Robério Diogun, O Guru. E aí Churrascaria Super Grill A melhor churrascaria de Alphaville Alameda Mamoré 481 em Alphaville, São Paulo Venha e confira Voltamos a apresentar Robério Diogun O Guru A Renata Rod Esteve com a cantora A Juliana Valiati Em uma entrevista especial Robério Diogun O Guru Olha como são as coisas Que voltas esse mundo dá Quem saiu daqui sorrindo Se achando todo Se arrependeu Não para de chorar E agora quer voltar Se acha que é fácil Esquecer o que me disse Suas palavras sujas Antes da gente iniciar Essa entrevista Nós vamos saber um pouquinho mais Dessa cantora Que pra mim Tem uma voz incrível Canta muito Roda aí O Brasil conheceu o talento De Juliana Valiati Quando ela ainda era muito pequena Afinal ainda menina Venceu o concurso do programa Gente Inocente Apresentado por Márcio Garcia Juliana Valiati Cadê você Juliana Vem aqui Com toda a menina simpatíssima Só alegria Tudo bem? Tudo Tá nervosa? Mais ou menos Mais ou menos Nervoso ficamos nós aqui Nesse momento Estudou teatro Expressão corporal Violão E ganhou os palcos Em 2011 Foi uma das finalistas Do programa Ídolos Eu acho que foi ontem Porque Eu me superei na música Era uma música Que eu não cantava É Robério O guru abre espaço Para um novo talento Da música Hoje o guru abre espaço Para a música brasileira Não tem nada mais gostoso Do que talentos Que estão por aí Como a Juliana Valiati Juliana Prazer estar com você aqui Tudo bem Renata Tudo bem o pessoal Dizer que é uma alegria imensa Estar com vocês hoje aqui Você começou sua paixão Por música aos 6 anos de idade? Comecei a cantar Com 6 anos de idade Sempre com o incentivo Da minha família E sempre fui apaixonada Pela música Participei de Inúmeros festivais E foi uma escola Eu sou natural Renata lá do oeste Do Paraná Então eu cantava muito Lá na região Cantei muito em barzinhos também Fiz abertura de shows Participações Eventos Você ganhou um concurso Super importante Na verdade Um programa de talentos Na TV Globo Põe um pouquinho aí As imagens por favor Nossa que honra e talento né Venceu Gente Inocente Como é que foi essa experiência Então Renata Foi no ano de 2000 Eu tive a oportunidade De participar do concurso Gente Inocente Acho que o pessoal lembra Onde o Márcio Garcia Apresentava E naquele ano Me rendeu o primeiro lugar Do Brasil Foi uma experiência Fantástica Depois ela ficou na Globo Durante 3 anos Fez série né Conta um pouquinho pra gente Fiquei 3 anos Na Rede Globo Fazendo participações Especiais Foi muito bom Fez uma série Chamada A Saga É A Saga É uma série Que retrata Toda a história Do Oeste do Paraná Eu atuei como atriz Fiz a personagem Bianca Hernandes E também cantei Algumas músicas Da série E passou na TV Brasil Robério Um beijo pra você Fiquei muito feliz Obrigada pelo carinho Tá Agora pra encerrar Com o Chave de Ouro Lógico que ela quer Deixar as redes sociais Não é isso Pra todo mundo Eu vou deixar aqui Pro pessoal Conhecer meu trabalho No Facebook Arroba Curta Juliana Valiati Pra me seguir no Instagram Juliana.Valiati Tem o site É www.julianavaliati.com.br E o pessoal também pode conferir Meus vídeos lá No canal do Youtube Robério Diogun O Guru Gente, vamos relembrar Uma previsão que eu fiz No Túnel do Tempo E eu acertei Quer ver? Roda aí Túnel do Tempo O Robério Diogun Do Rei Roberto Carlos Ele é o cara Esse cara sou eu Ele veio Arrebentou de novo Um sucesso nacional Não é? Tava aí com os ingressos Pro navio Já esgotaram todos Já abriram pra 2014 Pra vocês terem uma ideia Que fascínio é esse Que o Rei exerce Há mais de 40 anos Nesse país Ele é um ser iluminado Tem uma vida sofrida Tem pesas seríssimas E ele brilha Ele tem uma luz É dele Ele é muito iluminado Profissionalmente Artisticamente falando Ele tem uma intuição Muito forte Um carisma Podíamos dizer assim Que poucos seres humanos Nesse planeta tem Após a gente Porque estava ainda preso Era esse último Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Era um amor de alma Onde ele Foi um amor Sofrido E E dá pra se ver Espiritualmente E com toda certeza E não vou errar O que acontece Na vida Vai vir Um novo amor Uma nova paixão Vai assumir isso Vai assumir Vai ser um outro momento Marcante Então foi divulgado agora Que ele realmente está Apaixonado Está namorando E eu queria saber Se tem alguma previsão Para o romance Do rei Roberto Carlos Eu estava fazendo O programa da Sônia Abrão E a Sônia Abrão Perguntou ao Roberto Carlos E eu fazia a previsão Naquele momento Eu fazia a previsão O senhor Me orientava Que o Roberto Carlos Ele estava livre Em 2013 De dois grandes amores De alma Que ele viveu E que ele estava livre Desse amor de alma E que em 2013 Ele viveria Um grande amor Que seria um grande amor Na vida dele E a Sônia ainda me pergunta Ele vai assumir Eu respondi Ele vai assumir Esse grande amor E vai viver Esse grande amor Um bom tempo Eles vão ficar juntos É isso? Sim Esse vai ser O amor Assim O último O último amor Do Roberto Carlos Esse amor vai ser Para sempre Ele vai Ele vai Ele vai durar Até que a vida Ele permita viver O herói esperado Por toda a mulher Roberto O guru Em nossa experiência terrena Há acontecimentos Que não conseguimos explicar Uns acreditam ser karma Outros pensam que seja destino E há também aqueles Que confiam que seja Uma maldição O nosso quadro de hoje Destino Karma Ou maldição Nós vamos voltar a falar De um assunto Que abalou o Brasil Há 15 anos Recebi muitos e-mails Pedindo para que eu Explicasse melhor O que aconteceu Com essa família Eu estive no local Que muitas pessoas Acreditam existir Uma maldição Moradias e espíritos Um mal Pois lá aconteceu Uma tragédia Eu não precisaria Demonstrar Como não precisei Os governadores A real Personalidade Susana Susana Que encarnou Nesta vida Com a missão De apoiar a família Pois era esse O karma dela Porque em vidas passadas Ela havia feito O que ela fez Ela pediu a Deus Uma oportunidade Para resgatar Os seus dedos Para cuidar do irmão Cuidar do pai Cuidar da mãe Mais uma vez A maldição Lhe caiu Sobre Seu karma E ela não foi forte Ela não descordeu E essa maldição A dominou Forçou Onde nós estamos Carinha tinha tudo Tudo Foi por isso Que o Jans Lhe sobe Feito de crota Destruiu o pai Matou a mãe Foi por isso Que Susana Cristófer Feito Ninguém gosta De perder a liberdade Mas Roberto Você como sensitivo Como vidente Como espiritualista Você consegue ver O interior da Susana Ela se arrepende De ter assassinado Os pais Não Não há um arrependimento Porque Ela é dominada Por uma corrente do mal Ela é completamente dominada Não há esse arrependimento Não há essa dor de alma dela Por quê? Porque isso não existe O que existe na verdade Nela E que nós precisamos Ter cuidado Rezar e pedir É que essa maldade Não venha atingir outras pessoas Como está atingindo Se você buscar Quem passou pelo caminho Dela Depois Desse assassinato Não falam feliz Isso também Matar de uma forma Tão brutal Aliás Todas as relações Que ela construiu Na cadeia Inclusive Uma relação Uma afetiva Agora ela está Com outro namorado Essas relações Não envolvem amor Nunca Ela não tem isso Ela não tem Gente Ela totalmente Eu não estou falando Da pessoa Estou falando Da carga espiritual Que tem Sobre o karma dela Sobre a vida dela Ela nunca vai ser feliz Ela nunca vai conseguir Dizer eu amo alguém E quem cruzar esse caminho Recebe essa força É tão chato falar isso Um espiritualista dizer isso Mas a realidade é isso Por isso que eu digo Olha Se amanhã nós tivermos Uma notícia Que ela cometeu Uma loucura Ou deu-me a vida Um suicídio É de se esperar O irmão Se não tirar Essa maldade Essa força Que está sobre o irmão Ele também pode De cometer o mesmo Essa força É muito forte Ela é muito negativa Em nenhum momento Há nos autos Qualquer referência A uma ação Impulsiva A uma ação Não Tudo foi calculado Tudo foi planejado Roberto Chocu O Guru Matou a mãe Matou o pai Deixou o irmão Arco Ele foi Com o circo Paracel Mal Arco Você disse agora há pouco Que os espíritos Da Marísia E do Manfred Estão em paz Em paz Em paz Você consegue me dizer Se eles conseguiram Perdoar a Suzane Pelo que ela fez Olha Quando nós chegamos Quando nós paramos O espírito da mãe dela Veio até aqui Se aproximou de nós E ela me mostrou Que eles estão em paz Ela me mostrou Que eles estão bem Agora quando a gente fala A mãe dela Perdoou Essa não é a mãe De Suzane Espiritualmente falando Foi uma mãe kármica Veio ao mundo Para cumprir Uma missão com ela Cuja missão Ela não deixou A mãe cumprir Ela não é A mãe dela De todas as vidas Que ela viveu Ao contrário Em vidas passadas Elas foram inimigas Isso que Suzane fez Ela já fez Uma vida passada Ela tirou A vida da mãe Quando era irmã dela Então a gente pode dizer Que Suzane Bonstoffen É uma alma Amalçoada Um espírito Do mal Um espírito do mal Um espírito negativo Ela precisa Sarar Dessa doença espiritual Ela precisa E vai reencarnar Em mais vidas Para poder pagar Por todos esses erros Esse não foi Um assassinato Humano Lógico Por que não Porque nós não somos humanos Nós somos espírito E o espírito dela Veio para se vingar Veio para destruir E conseguiu destruir E tomara que não consiga Destruir o irmão Eu acho que nós todos Que gostamos da vida Que amamos a Deus Não resta uma coisa Rezar muito 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 Pelo Andrés Para que ele não seja A próxima vítima Dessa Dessa maldade Susana Susana Ela trouxe Ela trouxe De uma vida passada A maldade A vingança O mal E ela encarnou isso Ela nunca procurou viver bem Ela nunca Ela teve Ela teve todos os momentos Da vida dela Muito jovem Muito cedo Já dominado Por essa maldade Então O lado racional dela O lado humano dela Era totalmente Dominado Por forças do mal E o que essas forças Diziam para ela Toda hora Você tem que se vingar Você tem que se vingar Você tem que matar Você tem que fazer O que você fez Você vê Você vê que o tamanho Que o tamanho Da maldade Dela Que ela foi ao encontro De alguém Que conseguiu Dar a ela Aquilo que ela precisava Que era o vício da droga Que era a loucura Que era um amor falso Um sentimento não verdadeiro Pô Ela foi a encarnação do mal Agora não vamos explicar bem Até para que não haja erros Na minha interpretação Pelo menos assim Eu entendo Da sua explicação Do âmbito humano Os irmãos cravinhos São assassinos Eles são os executores Do que? Armando da Suzane Mas do âmbito espiritual Os irmãos cravinhos São vítimas de Suzane? Olha Vamos separar o humano Eu como ser humano Não perdoa o que eles fizeram Como espiritualista Eu vou entender Que essa força Do mal da Suzane Essa força Descabível da Suzane Induziu eles A fazerem isso Levou eles A fazerem isso Deu coragem Para eles fazerem o que fizeram Deu Deu a força Desse mal Para eles cometer E cometer Se não existisse Suzane Na vida dos irmãos cravinhos Nós nunca Nós nunca Iamos Estar falando Do que eles cometeram Nunca Se não existissem os irmãos cravinhos Na vida da Suzane Ela arrumaria uma outra maneira De cometer o mesmo crime Lógico Ela arrumaria E você vê que essa força Que essa força Oculta Que essa força do mal Que se desempelha Na risa Por que que o Andres Não evitou Tudo que ele evitou Porque ele estava Sobre efeito de droga Nos dois últimos dias O menino foi usado O menino E quem é? Que causou Suzane Espiritual Esses espíritos do mal Poderão levá-la A cometer com ela mesmo O que ela cometeu Com os outros Você O que é? O programa de hoje O guru Rezando a Maria A mãe de Deus Rezando a Maria A mãe de todas as mães E dizendo Ó Maria A mãe de Deus Vamos dizer A mãe de todas as mães O programa de hoje O guru Bendita sois vós E das mães Ó Maria Mãe de Deus Obrigado por nos ouvir Ó Maria Obrigado Por nos abençoar Ó Santa Maria Amém Ó Mãe de Jesus Ó Mãe de Deus Obrigado por esse ponto Ó Mãe de Deus Ó Mãe de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora Na hora de nossa morte Amém Terminamos de apresentar O programa O Guru Com a apresentação De Roberto de Ogu